Será que alguém conhece A Paula de Santinha em casa Capeta na aula De longe até que é bonitinha Mas é banquela Feitura baixinha Já descolou um advogado Ajude ela a arrumar o namorado Só que o primeiro que pintou Conheceu as coisas dela e espalhou Tão pequenininha como a mão tão grande Coloco Paula na boca do povo Tão pequenininha como a mão tão grande Quanto mais eu falo Paula chora Tão pequenininha como a mão tão grande Com isso eu sujo Paula na escola Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Agora a Paula tem vergonha de sair da rua E nem se olha no espelho de rua Fica quase todo o tempo no escuro De vez em quando se rela no rumo Não sei o que fazer para ajudar a Paula Toda vez que vejo Paula ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro júlio Eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão tão grande Se for pra emagrecer eu reno Paula no muro Tão pequenininha como a mão tão grande Deixo Paula no molhado ou mesmo Paula no seco Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Paula tem vergonha de sair da rua E nem se olha no espelho de rua Fica quase todo o tempo no escuro De vez em quando se rela no rumo Não sei o que fazer para ajudar a Paula Toda vez que vejo Paula ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro júlio Eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão tão grande Deixo Paula no escuro Eu deixo Paula Tão pequenininha como a mão tão grande Se for pra emagrecer eu reno Paula no muro Tão pequenininha como a mão tão grande Deixo Paula no molhado ou mesmo Paula no seco Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande